Oi gente, tudo bom? Tô começando então mais um vídeo de dicas pra vocês e hoje eu vim aqui na TJ Maxx porque eu quero falar dar uma dica muito legal pra você acho que muitos de vocês já sabem mas talvez alguns de vocês ainda não saibam Olha só, essas lojas TJ Maxx, Marshalls, Ross todas essas vendem malas de viagem por um preço muito mais acessível então se você quiser viajar para os Estados Unidos ou se você tá vindo pela primeira vez não compre mala pra viajar deixa pra comprar quando você chegar aqui porque você acha vários tipos você vem com a mala velha que você tem mesmo e aí você deixa no hotel a sua mala porque você vai comprar novas quando você vier pra cá porque as malas aqui, elas saem muito mais baratas uma dessas, por exemplo essa é da Yann von Fustenberg gente, isso daqui tem grife olha só, ela tá custando peraí 80 dólares essa mala e é uma mala linda maravilhosa e normalmente você acha o conjunto, olha só que linda é essa e a menorzinha, tá vendo? deve ter a maior também espalhada normalmente eles separam por tamanhos assim tá vendo? é claro que você acha mais baratas essa da Nautica, por exemplo está custando 50 dólares uma mala de mão tem essas assim também mas você acha vários tipos de mala e uma coisa que eu quero falar muito legal também muitas delas essas são duras muitas das malas elas já vêm o cadeado acoplado tá? como essa da Sansonite, por exemplo aqui ó, dá pra ver? ela tem o cadeado dela acoplado ah, essa não é Sansonite mas quando você for comprar um cadeado eu vou achar um cadeado pra mostrar pra vocês porque vocês tem que se atentar a uma coisa tem que ser um cadeado que tenha esse negocinho aqui tá vendo? por quê? porque esse cadeado a imigração ela não arrebenta o seu cadeado ela só abre e depois fecha porque eles têm a chave entendeu? deixa eu achar um cadeado pra mostrar pra vocês outra coisa que tem ó que você pode comprar essa balança tá vendo? pra você pesar a sua mala deixa eu tentar mostrar pra vocês eu não achei o cadeado mas vocês fiquem atentos a esse negócio aqui olha TSA Lock isso daqui significa deixa eu tentar focar só um pouquinho quando vocês verem um negócio assim ó TSA Lock significa que eles têm a chave pra abrir a sua mala eles têm a chave correspondente então eles não estragam o cadeado a mala não arrebentam eles só abrem e depois eles fecham de novo eu já dei essa dica aqui no canal mas eu não sei se todo mundo teve acesso todo mundo viu por isso que eu queria dar essa dica pra vocês também e essa balança de mala ó tá custando 7 dólares e normalmente é muito mais barato você comprar tudo nessas lojas TJ Maxx Marshalls Ross então essa é a dica que eu queria dar pra vocês não compre mala antes de viajar deixe pra comprar o seu conjunto de malas aqui nos Estados Unidos tá bom os preços são assim 50, 60 70 dólares eu sei que vai ficar muito mais barato do que no Brasil vale a pena também vocês prestarem atenção na parte de beleza porque olha esse secador é o melhor que tem ele tá 70 dólares aqui e normalmente eles custam muito mais caros tem x-seido tem várias coisas vale a pena vocês passarem aqui antes de vocês começarem a comprar as coisas nos Estados Unidos nas lojas que vocês vieram pra comprar entendeu dá uma passada nessas lojas primeiro antes de vocês começarem as compras de vocês uma coisa importante que eu tenho que falar antes de pagar nas lojas fiquem atentos aqui ó na fila você acha um monte de maquiagem de marca com os preços assim absurdamente muito mais baratos tem a Nastasia Beverly Hills paleta de contornos pra pele morena você vai pagar 20 dólares e ela custa 41 na loja tem várias coisas que ou vão sair de linha ou eles vão mudar então a TJ Maxx no caso onde eu tô eles acabam comprando as coisas ou pondo pra vender por uns preços assim absurdamente mais baratos 2 dólares ó estila 6 dólares as sombras lápis de olho 6 dólares então fiquem atentos também além da dica da mala eu quero dar essa dica pra vocês aqui tá o corredor ó na hora de pagar tá vendo você consegue ver todas essas maquiagens aí você vai pra fila é estratégico isso gente fiquem atentos sempre nessa parede tá se gostou desse vídeo está chegando agora se inscreve no meu canal não perca a chance de ver todas essas dicas que eu tô mostrando pra vocês nesse mês de dezembro e não se esqueça de avaliar o vídeo positivamente também pra me dar aquela força eu tô aqui me esforçando pra poder trazer coisas muito legais pra vocês tá bom eu conto com a ajuda de vocês curtindo e compartilhando os meus vídeos tá a gente se vê no próximo vídeo amanhã então beijo tchau